É o fim de eventos como a Summer Game Fest, tá? Não rola mais, é um formato que não se encaixa para as pessoas. Para quem não está ligado, ontem rolou a Summer Game Fest, que é um evento para mostrar aí todos os games, lançamentos, trailers, promessas de conteúdos de games para o futuro próximo, né? Então seis meses, no máximo um ano de distância. Por que ela acontece exatamente nesse momento? A Summer Game Fest vem para cobrir o buraco deixado pela E3. A E3 era um evento que há muitos anos acontecia. Já chegou a acontecer algumas vezes até em Las Vegas e tal, mas há muitos anos ela acontecia. Ela reunia as empresas de game e a imprensa de game do mundo inteiro. Então, no início, principalmente jornalistas. Esse pessoal tinha ali acesso aos jogos, e depois essa galera divulgava o que tinha jogado, o que tinha testado, quais que eram as novidades, datas de lançamento. Então era um jeito de atrair a imprensa do mundo inteiro, de compartilhar as criações de jogos, e essa imprensa depois compartilhar em um momento onde a internet era muito menos disseminada, era muito menos presente na vida das pessoas que nem hoje em dia, né? A gente tem algumas evoluções. Eu fui em muitas E3 depois disso, eles foram ampliando. Eu cheguei a pegar as primeiras E3 que eles abriram para o público, né? E foi muito confuso já, porque eram filas muito grandes, os estandes não estavam muito felizes em ter que se preocupar já com o seu cliente final, além de ter que se preocupar com a imprensa. Então já não estava muito legal, e aí vem aquela pandemia, a pandemia arregaça financeiramente a E3, para quebrar tudo ainda. Eles tiveram um vazamento de todos os dados de todo mundo que tinha cadastro lá, então influenciadores, jornalistas, gente sendo ameaçada de morte, assim, uma loucura. E aí depois dos anos de pandemia, a E3 foi definitivamente exterminada, né? O Jeff Keighley, que é a pessoa responsável pela Summer Game Fest, que é aquele apresentador que vocês viram ontem, ele também é a cabeça por trás do Game Awards, a premiação de melhor jogo do ano. É dele, né? Então ele aproveitou esse espaço de tempo, assim que a E3 foi cancelada, ele já anunciou a Summer Game Fest. Ela tem um pouquinho daquela estrutura mais antiga da E3, ou seja, ela é mais intimista, ela é mais voltada para a mídia e tals, tanto que o Luxo, a Lamander e o Panetone estão lá, né? E aí eles jogam, eles testam, eles conversam com alguns desenvolvedores, mas em um período onde as coisas mudaram, onde a internet é muito mais presente. Então é por isso que a Summer Game Fest ontem, em especial, ela deixou um gostinho amargo na boca de muita gente, tá? Eu gostei do evento, eu gostei porque eu tenho dois lados meus, né? Mas eu tenho uma mistura de lado pessoal e de lado profissional, então tem jogos que eu olhei ali e falei, pô, esse aqui vai me render um vídeo, vai me render um review, vai me render um conteúdo, porque afinal de contas é o meu trabalho. E tem o meu lado, nerdão, que gosta de jogar um jogo diferente, né? Gosta de jogar uns jogos que não estão em hype, né? Então tenho que obviamente avaliar o que vai fazer sentido para vocês, mas eu tenho muito jogo ali que eu gostei, porque eu vou jogar em off aqui, quietinho, adoro um jogo independente, com os gráficos mais simples, eu tenho um pouquinho mais essa vibe, né? Mas muitas pessoas não gostaram, e eu entendo o motivo dessas pessoas não terem gostado, certo? Você assistiu ontem um evento de duas horas. Eu perguntei no meu chat, na hora da live, e o pessoal falou que gostou de, em média, quatro jogos, tá? Quatro jogos, sendo que cada uma das apresentações desses jogos durou por volta de dois minutos. Ou seja, você assistiu duas horas de evento ontem para curtir oito, dez minutos do evento. Seria mais ou menos a mesma coisa que você pegar uma série que você gosta aí e assistir cinco episódios e só gostar da metade do episódio três e não gostar de mais nada, entendeu? Então, mano, a sensação que ficou para a grande parte da galera foi perder tempo, você ficar duas horas ali. Então, por exemplo, o Animal, que mostrou o Wukong ontem, por exemplo, mostrou o Wukong, é um dos jogos, mano, eu acho que vai ser o jogo do ano esse ano, uma promessa gigante. Mas mostrou um pedacinho, a gente já tem duas horas de gameplay de Wukong na internet. Esses dias eu reagi aqui a quase 30 minutos de gameplay de Wukong. Então, a gente já tem muito conteúdo desse jogo, por exemplo. Aí mostrou ontem o Phantom Blade Zero, que foi uma das poucas surpresas, né? A gente já tinha visto alguma coisinha, mas ontem realmente deu para ver que é um jogo muito sólido. Mas, de novo, você assistir duas horas de evento para ter uma apresentação de dois minutos, não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? A E3 antes, ela reunia, juro para vocês, Nintendo, não sei se vocês chegaram a ver, tá? Mas era Nintendo, Xbox e Playstation no mesmo palco. Colocou lá os três representantes das empresas. Na época era o Red, eu acho que estava o Phil Spencer, eu não lembro quem que era da Playstation. Os três foram no palco e se abraçaram, falaram, videogame é para todo mundo. A E3 era meio que uma união dessas marcas para criar essa estrutura, para receber mídia, para a mídia espalhar. E hoje não faz mais sentido isso, porque as empresas colocavam uma verba de marketing muito grande para estar nessa E3. E não faz sentido, porque hoje você, com muito menos investimento, só para vocês terem noção, um minuto de apresentação ontem custava 250 mil dólares para as grandes empresas. O pessoal da Summer deu espaço para empresas indie, muitas delas eles não cobraram nada, tá? Mas aí tem uma briga que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de fofocas da Summer Game Fashion em breve para vocês. Mas hoje eu vou falar mais da parte oficial da coisa. Então estar naquele lugar é muito caro, é um investimento muito alto. Para agradar muito, uma parcela muito pequena do público. E é por isso que você ontem assistiu e você ficou com sono. Porque você provavelmente gostou de 3, 4 jogos. Agora você está irritado, você vai falar não gostei de nada. Mas de novo, teve um Star Wars Outlaws, teve um Civilization 7, teve o Monster Hunter Wilds, teve o Phantom Blade, teve a DLC de Power World, teve a DLC de Alan Wake. Então assim, tem coisa para agradar todo mundo ali. Provavelmente alguma coisa, você gosta do que foi mostrado ali. Mas não é o suficiente para compensar as duas horas de assistir. até porque hoje a gente tem eventos específicos de cada um desses jogos. Por exemplo, agora a expectativa de domingo é muito alta, porque a Xbox vai ter uma baita apresentação. Inclusive eu estarei ao vivo aqui para comentar a apresentação da Xbox. Eu estou super empolgado, promete muito. Mas aí eles já falam com o público deles. É o cara que tem um Xbox, é o cara que é fã de Gears of War, é o cara que... Você entendeu? Então assim, então é aquela pessoa, é o público-alvo. Então para a Xbox é muito mais barato eles aparecerem só no domingo, fazer a apresentação para o seu público focado de uma maneira muito mais específica, falando sobre Game Pass, com pessoas que assinam Game Pass. Então não é tentar convencer gente a assinar Game Pass, é tentar conversar com o cara que tem o Game Pass. É muito mais fácil você fazer um bom evento e muito mais barato do que você estar na Summer Game Fest. O mesmo vale para a Ubisoft segunda-feira, que até colocou um anúncio na Summer Game Fest, eles colocaram um pedacinho do Star Wars Oatslaus, mas eles colocaram um pedacinho para falar. Se você quer ver mais, vem aqui na segunda-feira, que também estaremos ao vivo aqui, para reagir ao vivo. Então, não vale a pena para a Ubisoft ficar colocando dinheiro ali, porque a Ubisoft vai ter a própria apresentação dela. Ontem, quem colocou muito dinheiro naquele evento foi a Capcom, porque é uma porta muito legal para a Capcom falar com o Ocidente. Só que de qualquer maneira, a Capcom mesmo tem suas apresentações diretas. Então, por exemplo, quem gosta de Monster Hunter, não perde nenhuma apresentação da Capcom, do Monster Hunter Direct. Então, eles já têm também o público deles ali. Aqui, eles estão ampliando esse público. Então, eles colocaram muito dinheiro ali. Inclusive, mostraram o Wilds ontem, uma baita apresentação. Eles colocaram o Wilds no Playstation esses dias também. Então, mano, são poucas empresas grandes que ainda estão vendo sentido nisso. A CID Projects, eles abrem uma live agora, falando de novidades do Cyberpunk, é 100 mil pessoas na live deles da Twitch. Dá para entender? Então, assim, não tem mais hoje a necessidade de existir um evento que vá mostrar, vá agradar a todo mundo. E, de novo, eu gostei do evento, mas eu entendo você que não gostou. E eu entendo você que não gostou, porque eu acho que o mercado hoje não aceita mais isso. A Cimmer Game Fest não vai ser mais a E3. Não tem como. As empresas até se reúnem ao redor desse período do ano, que é um período do ano importante, interessante para eles, de se mostrar, porque o público está na expectativa de ver essas coisas. Então, você vê que a própria Microsoft dá uma movimentada, coloca bastante dinheiro para estar presente em junho. Também nos Estados Unidos é super importante. O americano pensa muito nele. Então, para eles é um momento importante do ano ali, por causa da chegada do verão. Enfim, o ponto todo é que esse formato de Cimmer Game Fest não vai funcionar tão cedo. Ontem, me parece que o Jeff, eu não sei se ele estava com raiva, eu não sei qual foi, ele realmente deu um espaço muito maior para jogos independentes e é por isso que eu gosto. Mas, no final das contas, talvez já seja para construir um novo nicho de mercado onde a gente vai ter que ter mais espaço para os desenvolvedores independentes que hoje as empresas de games, por conta do custo, não estão conseguindo manter. Então, a gente está num ano marcado por cortes, demissões e tudo isso, mas a gente também está num ano em que grandes jogos foram criados por pequenas empresas. Propa World, Balatro foi criado por um cara, o Manor Lords é um cara. Então, assim, esse ambiente de independentes está começando a ganhar muita visibilidade e muita estrutura. Já as grandes empresas não precisam mais de um super marketing porque eles já são seu próprio marketing, eles já têm seu público. Então, Manos, ontem, de novo, não acho que é culpa das pessoas, eu acho que realmente é um formato hoje que não funciona mais. A gente tem uma oferta de jogos muito maior do que a própria demanda que é gigante, todo mundo quer um pedacinho do mercado de games, então, infelizmente, esse tipo de evento que tentar ser mais generalista tende a decepcionar e eu acho que o mercado vai começar a perceber isso gradativamente. Enfim, como eu falei, eu vou trazer mais conteúdos ainda sobre a Summer, hoje tem um monte de apresentação de jogos independentes, eu já baixei dois para testar aqui, eu espero que saia ainda esse final de semana e amanhã, a partir da 1h da tarde, estarei cobrindo o evento de Xbox aqui no meu canal. Mas me conta aí o que você achou da Summer Game Fest e se você não viu, vai aparecer aqui na tela o evento da Summer Game Fest, eu reagindo ao vivo, você pode ir lá e assistir para ver o que eu achei de cada um dos lançamentos. Eu gritei no Civilization, eu sou muito nerdão, né? Deixei nos comentários o que vocês acharam, muito obrigado pelo carinho, um bom sábado, hoje tem muita coisa para quem gosta de jogo indie, fica de olho nas apresentações da Summer, mas realmente, eu acho que não teremos grandes surpresas tão cedo. Muito obrigado pelo seu carinho, tamo junto, um beijo, é nóis, até a próxima, valeu e tchau.